Vamos lá galera, chegou o momento que muitos esperavam, outros nem tanto, de eu voltar My money, tá? Ney talk, vamos lá hein, deixa eu botar o som aqui no jogo Chegou o momento de nós, faltar um jogo pra eu voltar a titularidade, se eu tirar uma nota B ou mais, eu volto a titularidade Deixa eu ver se eu tenho dinheiro e coisas pra botar aqui, ó, vamos ver se a gente pode melhorar os nossos atributos Vamos melhorar esse close shot aqui, ó, temos 7 mil fichas Vai tudo pro close shot Não dá Pode botar uma estaminazinha, cabe? Cabe estaminazinha Força Aceleração né, no caso Vamos lá Bora Melhorando o bonequinho 78 já Vamos ver se eu tenho badges, tenho Ah, dá pra trocar o badge, não sabia Porra, um pokebo é bom, porque aí ninguém me rouba a porra da bola Vamos embora, vamos embora Ah, my money, Nate Dogg, tá? Ah, pra quem chegou e tava querendo saber o nome da música, perdão aí Vamos embora pro... vamos fazer um practice, talking about practice e depois a gente vai pro jogo Recuperar aqui a mão porque eu tava jogando com o meu outro boneco, tava jogando com o meu power forward Vamos embora Vamos embora O treinador vai pedir treinamento O treinador vai pedir treinamento O treinador vai pedir treinamento Precisamos ser melhores na transição, sendo que a gente é o melhor time da NBA no momento Que passe Tem na minha Se soltar a bola em mim a gente vai fazer todas as cestas Vamos fazer todas Se cair em mim essa bola Em todas a gente faz a cesta Todas Porra, aí é brincadeira, né? Tocar essa bola é um absurdo Ah, tem que matar, meu filho Perfeito Bom, eu posso, de repente, até aumentar o nível, né? Mas, assim, individualmente eu não vou bem A gente coletivamente vai bem porque eu faço diminuir o andar Bora Bora Ih, tô dois contra um aqui, tô na defesa Essa câmera tá me prejudicando, né? O cara vai errar nada Aí me fode, né? Não, não pode cair Vamos Nossa, saiu fumilhado Essa foi uma grande marcação Peguei o jeito, hein? É, merecido agora Pô, só uma estrelinha Só uma estrelinha, isso é sacanagem Airball Cadê minha segunda estrela? Porra, é brincadeira, hein? Vou merecer mais do que uma estrela só Um chute, seu canário Um chute, seu canário Um chute, seu canário Um chute, um chute Porra Porra Ah, pra que que tu vem pra cá, cara? Para com isso Ah, não deu? Ganhei, 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 pô Três estrelas E ganhei Ganhei, ganhei Ganhei do Lil Vinicim Aí sim Fala, rapaziada Sejam todos muito bem-vindos Começamos agora A nossa session de NBA 2K Tá? Boa noite a todos Tamo junto Obrigado a galera que tá chegando por aí Tropa do Lil Vinicim Tá na área Tropa do Rato É, valeu aí pela moral, viu? Tamo junto Monstro Estivemos juntos aí na transmissão Também do Mundial É, tamo fazendo treinamento Na próxima é o jogo Então assim Tô fechando o treinamento agora Aí aproveitar a chegada do bonde Pra gente fazer o jogo, né? Aproveitar a chegada do bonde Pra gente jogar logo Contra o Phoenix Suns Que não tá nem no Cadê o Phoenix Suns Não tá nem no Top 10 Nós temos a melhor campanha da liga Vamos jogar contra o Phoenix Suns agora Vambora Valeu Vinicim Tamo junto Eu preciso tirar uma nota B Ou maior Pra poder ficar É, voltar pro time titular, irmão Por enquanto os caras me botaram na reserva Porque é bandidagem É escrutidão mesmo A vida é sofrida Mas não vou chorar Eu vou mudar a dificuldade Vamos ver Vou jogar esse jogo aqui Eu vou mudar a dificuldade O que ele tava fazendo lá, hein? O que ele tava vendo lá, hein? Lembrando pra galera Que tá chegando aí do Rio Vinicim Que não tá ligada na série Tá toda lá no meu canal No YouTube Só botar aí no chat Exclamação Corte Aparece a O meu endereço do YouTube Aí, ó E aí dá pra ver Toda a série Do NBA 2K Tá lá Tamo na primeira temporada My Career Tava assistindo os melhores momentos Com o João Kleber É coisa fina, né? Perdendo o jogo por três Pra cima deles E já começa no Piii Matando a bolinha de três Já começa numa jogadinha Tramada pro tiro de três Da zona morta Coisa linda, hein? Tem jeito melhor de começar Ah, tem que dar o toco Começou muito bem o jogo Começou muito bem o jogo Começamos agressivo Partindo pro jogo Partindo pra cima Bora Ah, tio Você rebote comigo Essa loucura Esse tipo de remessa é loucura Deixaram com o Crowder aqui ainda Ah, tio Não, não fiz nada Não, não fiz nada Eu só mexi aqui agora Não mexi porra nenhuma Na verdade O boneco aparece bem melhor Do que nos outros jogos Não fiz nada E alcançamos a nota B, hein? Alcançamos a nota B Não, mas assim, pô É porque isso aqui eu comecei Antes dessas trocas acontecerem, né? Ah, não tem muito o que fazer Ah, falta desnecessária, mano A galera tá de cara, né? Que eu tô jogando razoavelmente bem Já tá dando a faltinha Mais dois pontos pro pai Será que hoje vai sair A nota A? Ah, não vai cair Não pode cair Ah, o cara tá maluco Ah, se eu pego esse rebote de ataque Eu saio consagrado da quadra Escolacho Cara, é aquela A dificuldade do jogo É aquela que dá 1.2 Eu não sei Não sei exatamente qual que é Mas dá 1.2 de De bônus Pô, out of bounds? Deu, deu, deu o turnover meu? Não, né? 41 segundos left in the first Ah, não pode cair, mano Que marcação maravilhosa Grava meu filho Merda de passe Caiu ainda Deu assistência Viu, no último jogo Eu fiz No último jogo Eu só fiz 9 pontos Tá caindo tudo, hein? A verdade é que eu Tô diferente hoje, tá? Tô com um mojo Entrei em quadra perdendo E tamo ganhando Sob meu comando Vou pegar um B+, agora Depois pra caminhar O A É coisa linda Tem que marcar o Dan Drayton Certinho, cara Não dá pra deixar ele Vai cair Vai cair Pô, eu com o Sarit é Balea, sabe? Beleza, visão de quadro Vambora, porra Pô, a gente já caiu bola de 3 Pô, mão na cara, filho Vamos, porra Olha, esse é sinistro Só jogar a Proto Que ele pega todas Impossível, impossível Com essa marcação na cara Impossível, meu filho Ah, era com o Ingram Vamos o Ingram Eita nóis B mais, hein? Alcançamos o B mais Calma, Ingram, calma Ah, não Era você Tá bom E agora E agora E o que está trabalhando aqui Cada cara É capaz de fazer o próximo passo Johnson Alcançamos o Aiden E aqui é o Booker Aiden com o screen Ele vai me tirar da quadra Por isso que eu queria ativar o On Fire Mas ele vai me tirar da quadra Não me tirou Ele está vendo que eu estou voando, né? O McHale Bridges Vem para o Lee E o Payne está subindo para o Booker Ficou na finta, filho Vai tomar no cupo Obrigado, Pisanino Pisaninho Era acreditável Errar um lance livre, cara O que é isso, cara? Errar uma bandeja Tem cover de lixo, cara Tem cover esse, cara Errar uma bandeja Que sacanagem Um take cover errei um lance livre A bandeja É brincadeira Deba Grish Em estado puro, né? Porra Ah, o que que houve? Vou pedir time out Pô, já se foi o print, mano Pô, eu vou te falar O cara está me deixando no quadro, hein? Falta O que que houve, cara? Perdi completamente a mão do lance livre, cara Antes eu só matava o lance livre Pô, não é possível Pô, não é possível Pô, tá com 11 pontos Nossa, aí eu fui bailado Bailado Não, chuto no quadrado Ele realmente encontrou seu tempo Aqui na segunda quarta Passa para Daniels Aqui é o Magician 5 no clube E esse é longo Porra, a cidade de Phoenix Realmente abraçando o Chris Paul Assim que ele chegou Sim, eu quero dizer Ele está nos últimos tempos De sua carreira agora Mas você nunca sabe Basicamente no quão Ele joga cada noite Ele só faz Todo mundo daquele time Muito melhor A campanha Porra, o DoubleDouble vai pra buscar Eu quero pegar a nota A Isso, descansar um pouquinho também, né? Senão meu boneco não aguenta Porra, dei com maior vantagem 40 ou 37 agora Pô, comecei dando o tom Na primeira bola de 3 Entrei em quadro Olha lá Melhor time da liga 19 e 3 Caralho, o Suns é o pior Um dos piores 20 times só da liga O Suns estão em uma próxima Obrigado por nos juntar Time de voltar para a terceira Quarta Fui o falir aí Que assistiu o maluco Phoenix calls timeout And here are the Suns now They trail by 9 Booker finds Crowder Back to Booker Aiden with it Valanchunas covering E o Zé está machucado É duro, hein, Zé? Uh, meu Deus Passo lateral E já estamos no a-menos, hein? Ah, e lá dentro saiu Que absurdo Pô, eu achei que... Essa bola foi um pecado Não ter caído Mas eu achei que ele ia Dar o tiro de 3 ali Obrigado, Lipe Boa sorte para você, mamãe Tamo junto, tá? Beleza de passe Ah, Valanchunas Tem que cair essa bola, hein? Caiu a pra 5 a diferença Tem que ficar ligado aqui Vamos, porra! Obrigado, Godoxi Pô, irmão Subir, não? Tá proibido subir? Pregaram o cara na terra Na quadra Sacanagem, meu irmão Ah, ele demorou muito Era pra eu dar outro tiro De 3 aqui, meu chato Não vai cair Marcação justíssima Ah, era pra eu dar outro tiro Ah, era proibido E o pai dentro da sexta Não, primeiro turnover do jogo Tava dentro da sexta Porra Tinha passado já O Fênix O Fênix tem que cair Não tem nada de cair De fora Nesta terceira Quarta Passa a Sáric Toma um 3 O Magician Toma um O Magician Com mais um rebote Obrigado, Godoxi Por mais um Subgift Caixa Valeu Aí é que é foda Esse time Takeover Eu não sei o que fazer Com ele, cara Eu quero tirar isso Não dá pra tirar isso, cara Porra Se eu soubesse Jogar com todo mundo Eu não jogava Esse modo de jogo Aqui, irmão Aqui é o Magician 11 points No jogo Porra É isso que eu te falo Outro toco É show de toco Meu Passaram a frente Por causa dessa babaquice Porra É na hora, né Demorou, mas caiu As duas seguidas, né Não, não vai cair Não, lá no ponto Lá na ponta Só quero dizer o seguinte Eu vou entregar na frente Que ele vai me tirar Daqui a pouco E não vai botar mais Minha melhor nota No jogo A menos No jogo completinho Tá acelerado Pra fazer um 2x1 aqui Putz Patu me tirou Entrando com 3 pontos atrás Essa bolinha de 3 Foi muito forçada, né Ah, que merda que eu fiz, cara Puta bosta Puta bosta Vamos marcar direitinho aí, querido Cada um marca o seu O que você acha Cada um marca o seu A gente ganha o jogo aqui Porra Vamos Tem que ter visão Se apresentar pra jogar Tá com o homem mais baixo, irmão Tá de sacanagem Que essa bola veio aqui Era lá na porra Do Valanchunas Calma, Valanchunas Aí não Vai pra dentro um pouquinho Porra Atirou de novo Enlouqueceu Enlouqueceu Perdeu o jogo por causa disso O cara enlouqueceu, bicho O cara tá de sacanagem Vai me chamar agora Pra pedir desculpa Por ter me tirado Vai falar que agora Eu sou titular de novo Porra Olha teu papinho de merda Grande jogo Perdemos o jogo, irmão Muito bem jogado Obrigado, irmão Valeu Passa um jogo Que você tá de volta Entre os titulares Não mente pra mim, técnico Não, não tem mentira aqui Vambora Valeu, irmão Já falei Imprensa Vai lá e responda Algumas perguntas também E Sove essa glória Você mereceu Vai lá e aproveita Você tá de sacanagem Tá rindo Acabou de perder o jogo, irmão Eu tô puto Não sei que ele tá rindo Porra Perdemos o jogo O cara tá rindo Brincadeira Por isso que o time Tá nessa draga aqui Apesar de ser o melhor time Na liga Olha o teu papinho, John Grande jogo Valeu O técnico falou Que você Tá voltando ao time Estou lá Ele já te falou isso E como é que você Tá se sentindo Tá, ele me falou E é ótimo, né Ótima sensação Acabou de me falar Exatamente agora É ótimo, cara É ótimo, irmão Todo mundo quer ser titular nessa liga Eu não sou diferente Então eu tô, porra Empolgado Tá ligado nas notícias De que Que isso pode Que estão te botando no time de falar Porque você de repente pode ser trocado Não Primeira vez que eu tô escutando isso Vamos lá Fontes familiarizadas com organizações Estou dizendo que estão interessadas Em pegar o Shepp Owens Numa troca Como é que você se sente Em relação a isso Vou esculachar Isso é surpreendente Eu sei como vencer Surpreendente Você vai trocar alguém Que sabe como Vencer E que tem o maior potencial Ótima estamos escutando Que o Shepp Que era a escolha original do time Mas que aí O Phil Boyer Tomou a frente Mas, irmão Se essa porra for verdade As coisas acontecem Nem todo mundo vai Evaliar talento Da mesma maneira Então, desde então Eu tô mostrando Que eu mereço estar aqui E quero construir uma Cultura vencedora Pra esse time Valeu, rapaziada Um abraço a vocês E até a próxima Se me trocar Estão louco, né Obrigado, Nog NGD Pereira Na verdade O que que eu tenho que fazer agora Pra mais um papo Não, essa porra não É, o Talk Simulator É, o que que eu tenho que fazer agora É, o cara não consegue andar mais Porra, que sacanagem Ah, isso aqui eu não tenho paciência Não, essa aqui eu não tenho paciência não Essa conversinha eu não tenho paciência Mas como é que eu vou saber qual é a nota dele B mais ou... Caralho, agora era só B mais, hein Beleza Vou subir o nível Superstar, vamos ver O foda é que eu vou voltar pro titular Pra ser Superstar Eu acho que vai dar merda isso aqui, hein Superstar, mano Superstar, mano Acho que vai dar merda Melhor eu não vou subir, não Mas tô ganhando todos os jogos Direto pro jogo Se eu perder esse eu volto Não, se bem que se eu não conseguir B mais nesse jogo aqui Eles vão me botar pra jogar de novo, né Tem pra PC esse jogo sim Can I have my money? Saiu machucado Já mudou o nível No outro nível já tinha entrado essa bola aqui E eu não vou ver tantos E eu não vou ver tantos Buccos Ambos lados E eu vou fazer você trabalhar E o Payton só jogando Básquetbol E eu vou ver essa oportunidade Ingram Passa o Valanciunas Porra, Valanciunas Tá de sacanagem Porra, Valanciunas Porra, Valanciunas Aí ele é brincadeira Crowder inside Porra, fodeu, hein Tô preocupado agora, hein E o técnico só chama a jogada na mão do Brandon Ingram Tá bom Vamo, vai Vamo embora Começamos bem Vai no Valanciunas Vai no Valanciunas de novo, gente Tá de brincadeira, cara Vamo, porra Isso, é isso que eu tenho que fazer Vamo, porra Ele é absurdo, né Vamo, porra Oh my gosh. Oh my. Crossover, meu Deus do céu, exposto o Pain, hein. Enquanto isso, ele não consegue fazer nada contra a minha marcação. Ah, eu fiquei com medo do cara chegar no toco de ir para arremesso. Não é possível, bicho. Botei vindo na bandeja, cara. O Magician move the rebound. Oferece o bloqueio que vai cair essa bola de três aqui, vai. Que jogadinha, meu padrinho. Que jogadinha aqui, ó. Leitura de bloqueio para onde a gente tem que ir, irmão. Agulha é B+. Vamos lá. Ah, deixa eu pegar esse rebote que eu preciso de nota, cara. Ah, não, não, não. Tudo que não podia acontecer. O Tornove não pode, cara. Merda, cara. Isso que... O Tornove ele quebra, ele mata esse jogo demais. Mas... O Tornove... O Tornove... Vambora, vambora. O importante é ganhar o jogo também, né? O Sporting W Tornou a vira de pé dessa posse de bola Cometeu um erro Pô, o PN me roubou Uma bola inacreditável, hein? Pitch na cara, é mais money Vambora Se enchendo o jogo, hein? Não, sem falta Pecada não ter dunk, exatamente Se tivesse dunk era outra coisa Fazer pra show time agora Isso, vambora Liderança importante do jogo Aqui, ó Bora, passa Come on Vê menos, hein? So big, easy for him to get to the rim Boa Boa O que é isso, cara? Como é que sai de quadra? Tá louco, cara. Tá louco, pô. Tá louco, pô. Tá louco. Esse aí não sai de quadra, não. Tá louco. Pô, enlouqueceu. Porra, enlouqueceu, mano. Vai pra cima que vai sobrar um espacinho pra mim aqui. Calma aí, Valenciunas. Pô, esse C mais aqui, puta, esse B mais agora é duro, hein? E agora, ele está tirando um monte de jogadores. Então, ele tem um grande feel, grande touch, e tem um um muito a round-out his game. Com o All-Star Game, o Brent, há bastante de jogadores. Mas, como sabemos, há apenas 12 spots para cada roster. Pesou fora, isso que eu ia falar. Pô, se a minha foi fora, você é fora. Obrigado, Jabuticaba. Tamo junto. Vamos, vai. Pô, vai pra B mais. Vai pra B menos, pelo menos. Porra. Tá na segunda dificuldade mais difícil. Acabei de mudar. Acabei de mudar. Ah, não. Oh, não. E aí ... E aí E aí E aí E aí Bora se mexer aqui, meu camarada Pô, tá de brincadeira Porra, o cara Pede bloqueio e faz essa merda aí Tinha uma chance lá de cortar em cinco dígitos, mas é sem o objetivo Então, para Phoenix, o seu último jogo é um ganho contra os Pelicans em Nova Iorlândia Eles vão estar na próxima, para Utah, para uma reunião com os Jams Essa vai começar uma via de 3-games para a equipe Na linha, Daniels Vamos para o Lanchuner, preste atenção, o cara vai errar, porra Tem que cair Vamos, porra É jogo muito competitivo, cara A gente subiu o nível, tá mais difícil mesmo, não tem jeito Aí a resposta vem a cavalo, hein Ponto, Crowder's got five now Looks like Crowder feels like the green light is all his on that shot Passes it to Valanciunas Down low Pô, é ser mais nojentaço, mané Entupindo aqui o stat line Se eu não conseguir esse B mais, ele vai me dizer que eu não obtive o resultado Não vai deixar avançar, tá ligado Rapaziada, vamos trocar ideia em alto nível aí no chat, viu Vi que tá rolando a discussão aí, mas não tenho tempo de intervir não Então vamos trocar ideia em alto nível We think it's going to be pretty good A big comeback, though, is needed for this game to be competitive And it probably has to happen quickly Suns trail by 12 They've got Jonas Valanciunas, Brandon Ingram's out there with the magician And it's Daniels in at the two So that's the group out there for New Orleans The Pelican shooting really well, 54% from the floor to the left side wing Here's the magician And that one is on the floor Pô, achei que ia acabar uma falta Tem que fazer ponto sem forçar Beleza, já que eu não consigo fazer sexta O Jair está machucado, vamos de assistência O Jair está machucado, jogando, jogando físico E atrapando as pessoas Vamos ver com o nosso repórter, David Aldrich Obrigado, Kevin É difícil esquecer a noite do louco de Draft Night de Bridges em 2018 Draftado 10 por sua cidade de Sixers Sua mãe era um emprego com a equipe Mas ele foi transferido uma hora depois para Phoenix Ele diz que era difícil, mas uma vez que eu vim aqui Eu gostava A groupa que nós tínhamos, eu sabia que eu queria estar aqui Vamos porrar Vamos porrar Cara, pode ter soltado essa bola em mim, né? Que isso, olha o que fez Meu Deus do céu Caralho 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 Vamos porra, é a falta, não vai dar não Não vai dar falta, não? Pô, vou te falar É um jogo honesto É que eu dei os turnovers ali Se não tivesse errado tanto ali Dois erros aqui Tem que pegar esse rebote, cara Puta que me pariu Pô, que isso O cara claramente trouxe meu braço para baixo Vale tudo, mano Não é basquete, vale tudo Come on Come on Fora, porra Puta Puta Agora errar mais um e eu sobrar livre nas costas dos caras Ai não, meu Deus do céu E eu perdido aqui, sem saber o que tinha acontecido O boneco chegou no B agora, eu não sei nem o que está acontecendo Eu não queria isso aqui, eu odeio isso aqui Como é que isso aqui ajuda o meu jogador, não ajuda em nada Eu também tenho que admirar a forma que eles saíram e saíram em transição E eles saíram longe, saíram suas linhas, eles estão fazendo isso com um bom tempo E isso produziu alguns gols simples Graças a Deus Graças a Deus Virei só meu jogador de novo Porra Ah, não pode errar essa bola em pasta sexta, caralho Porra Era a construção do B mais agora Beleza, Valanciunas Calma, não faz isso tudo sozinho não Espera um pouquinho, cara Porra Dá no Payne, dá no Payne isso Dá aqui no Cameron Payne Isso, agora ele vai Soltou rápido a bola, hein Tá com medinho do caralho, hein Ah, e eu vendo pra onde é o rebote e não me deixaram pegar Exatamente Sem desespero, essa é a hora que não pode errar, mano Ah, peguei rebote e ataque Vambora, meu irmão Ah, cai Beleza, beleza Olha o reboteiro, olha o reboteiro Maluco, porra Ai Puta, obrigado, DKzinho Caralho Vamos falar a verdade Pô, 10.5 rebote 5 assistências no primeiro jogo no nível mais alto O que tá acontecendo, cara? Deu tilt no jogo Impossível que vai dar merda no jogo agora Aqui, cara Não tá saindo, mano Pelo amor de Deus Aí é duzento, aí é esculhambação Daqui a pouco vai acabar, não é possível Isso, vambora Pelo menos acabou o tempo Tivemos que ver o tempo inteiro Beleza Beleza Pô, irmão Me bota com o tempo pra fazer o que eu preciso fazer, meu mano Pô, 3 minutos e 42, cara Porra, tá de sacanagem 3 minutos e 42 Marcando o Devin Booker É brincadeira isso, né? Ah, peço tu assiste aí Avalia, legal O cara quer que eu marque o dentro dele Sai daí, Valanciunas Sai daí que o cara vai me dar espaço aqui Vamos, porra Vamos, vamos É mais uma jogada, meu mano Ai, peço tu assiste Eu comecei essa porra aqui Essa merda aqui Ai, meu Deus do céu Muito pouquinho, mano Preciso de um B mais pra missão aqui Meu Deus, agora É fazer o jogo seguro Com o rebotinho agora Ontou com o rebotinho agora Cai bem demais, hein? Eu vou te falar Um bloqueio já me serve, eu acho Puta Valanciunas Puta Valanciunas Eu queria tomar o toco, né, cara Tomar o toco é pro caralho Minha brincadeira Marca direitinho Que eu vou pegar o rebotinho Ai, Valanciunas Porra, eu esprendei o floor, irmão Eu esprendei o floor, irmão Eu esprendei o floor, irmão Vai ser um bloqueio Vai Vamos, garoto É B mais, porra E começa Isso É B mais, porra Vem perder esse B mais aí Porque, porra Tava com o estômago do relógio É B mais, irmão Acabou o jogo, porra Vai pegar mais um rebote aqui, irmão Que atuação de gala, filho Atuação de gala Tá 12 pontos 6 rebotes 5 assistências B mais Nota necessária Um jogo no nível mais alto Porra Obrigado Real fast Não, não faça isso Não, não faça isso Não faça isso Obrigado.